E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui, trazendo mais um vídeo de Ark, Ragnarok e Vanilla pra vocês. Galera, tô aqui na companhia do meu sempre, do Abel. Salve, salve, galera. Bora deixar muito like, hein? Mais esse vídeo incrível aí de Ragnarok. Uh, isso aí galera. Lembrando que se você quiser ter acesso a mais de 10 servidores de Ark, torne-se membro PlayerVip lá no canal do Abel, que você vai ter todos os servidores. Mas lembrando também que vai ter servidor de Gênesis parte 2 lá também, beleza? E é o seguinte galera, no vídeo passado nós domamos o nosso Quetzal. Eu vou colocar um nome bonitinho aqui nele, vou colocar o nome dela de... De... Mumu, vai ser a Mumu. Essa daqui, ó. Então essa daqui é a Mumu, gente. A Bubuzinha vai ficar aqui cuidando da nossa base bonitona aqui, ó. Com o seu tupete do Ronaldinho aqui. Do Ronaldinho não, né? Do Neymar, né, gente? É do Neymar. E no vídeo passado, gente, sei que vocês viram. Mas o Abel avistou um rino nível altíssimo e muito lindo. E eu quero voltar lá. A gente tá gravando esses EPs juntos, tá? Então eu quero voltar lá e quero muito domar aquele rino, gente. Eu não posso deixar aquele rino passar. Eu vou pegar o meu Weaver aqui, que eu sei que lá no gelo tem muito lobo, tem muito bicho, tem muita coisa ruim lá pra gente. Então não quero perder, tá? Aquele bicho. Vou ver se eu acho aqui. Fúria da Noite, Atemis, Afrodite, Soluço, Banguela não tá aqui. Então pode ser... Deixa eu pegar o Fúria da Noite aqui, ó. Beleza. Eu sei onde é que tá meu Weaver rosa, não, hein? Cadê meu Weaver rosa, gente? Perdi meu Weaver rosa. Tá na geladeira, sabe? É, eu devo ter colocado na geladeira, então, sem querer. Mas vai ser aqui mesmo, tá? É próximo de onde a gente domou o Ketzel. E se você não viu esse vídeo, volta o vídeo aí que você vai ver como domamos o nosso primeiro Ketzel, galera. Dei umas dicas bem legais aí pra quem quiser domar um Ketzel sozinho, tá, galera? Beleza? E é o seguinte, gente. Tô levando a trepe do rino, tá? Tô levando aqui o batente de pedra. Tô levando o baldrame, tô levando o pilar e tô levando escada. E também aqui alguns dardos que eu já tinha, tá? E também o narcótico. Mas eu acho que ele, se eu não tô enganado, não precisa de narcótico, tá? Beleza, gente. Rinoceronte, normalmente, onde vocês encontram? Rino vocês encontram, gente, no gelo, tá? É o lugar mais comum de você encontrar rino. E tem um mais lindo que o outro, gente. Rino é um dino lindo, lindo, lindo. Dino não, né? Ah, ele usa a kibo que tu fez pro... Pro... Galera, ele usa mesmo a kibo do Mega. Então a gente pode tentar usar nele, porque o Mega, né? Foi triste, né, gente? O baile que a gente busca. Isso, ó. Tem um aqui embaixo, mas eu vou focar naquele. Eu quero aquele, que ele é colorido, ó. Ele é muito bonito. Deixa eu ver os níveis aqui. Dois níveis. Vamos colocar um dano aqui, né, gente? No Fúria da Noite. Era numa passagem, né? Era numa entradinha. Não era muito longe da base, não. Era nesse gelo aqui. Vou ver se eu encontro aqui, galera. Achei aqui, né? Eu tô chorosa. Achei, achei. Achou? Tá. Achei o lugar agora. O bicho... Ah, tá. É o bicho. Será? Eu vi esse cara matando um bicho. Ah, meu Deus. Só falta a gente ter perdido o bicho. É o nível desse cara. Tô vendo você aí. Será que ele matou o Rino? Ele tava matando um Rino, mas não vi se ela foi colorido, não. Ah, não é não. Um 5 ou 6. Nossa, pode ser que tenha... Bom, mas o Rino também é uma criatura muito forte, galera. O Rino é o pessoal... Aqui, Abel. Era nessa entradinha aqui, ó. Achei. É, pois é. Era, mas... É, era aqui, gente. Ele tava bem aqui nesse canto aqui, Abel. Eu acho que... Sério, gente. Ah, não creio nisso. Tem mais um carne aqui embaixo. Meu Deus, gente. Perdemos o Rino do vídeo passado. Ai, que tristeza, gente. Não tô acreditando. Não, faz nem um minuto, né? Quer dizer... É, faz uns 10 minutos que a gente viu ele, né? Que a gente tava tamando lá. Mas, galera do céu. Perdemos. A mulher do Redória, mas acho que ele matou mesmo. Não, ali já não tá mais, não. Como eu havia dito, né, gente? O Rino é uma criatura que vocês... Que vocês não. Que a galera, né? E a galera são vocês também, né? Claro. Eu falo assim mais pra quem não sabe. Mas ele é usado, gente, nos bosses, ó. 114. Nos bosses, galera. Porque ele é uma criatura extremamente forte. Ele pega velocidade com a distância e acaba pegando velocidade. E tá... Ó, tem um 114 verde aqui, Abel. Bem bonitão ele, ó. Ah, tem bastante. Rino tem bastante nesse mapa. E o Rino, gente, quando você leva no boss, existe o bolo. O bolo, o mesmo bolo que você usa pra domar as ovelhas, ele recupera 50 pontos de vida ou 50%? 500 pontos de vida. 500 pontos de vida. Então, os dinos que são herbívoros, galera, quando consomem bolo, quando você usa bolo no inventário dele, eles recuperam 500 de vida. E o Rino é uma criatura herbívoro, então você consegue usar bolo dentro dele. Então, por ele ser extremamente forte, a galera leva ele pro boss. Quando ele tá levando muito dano, usa... Achou? Rosa com verde. Isso. E quando ele leva muito dano, a galera usa o bolo nele e ele recupera a vida, gente. Porque os carnívoros, como o Rex, as outras criaturas que são carnívoros que são levadas pro boss, não podem comer o bolo, né, gente? Então, o Rino é uma opção bem legal aí pra quem quiser dar um dano bacana nos bosses, gente. Tô aqui perto do Belisco Verde. O Belisco Verde, tô vendo ali. Você tá dentro da neve? 5844, sim. Tá, deixa eu ver se eu te encontro aqui. Vamos ver, ó. A gente tem muito Rino aqui, ó. Deve ser uma bala voando aí em cima. Bala voando? Deu um tiro aí. Deixa eu ver, né, que tá. Bem tão na beirada aqui. É, mas pra esquerda aí, eu acho. Esquerda? Vamos ver. É, bem mais pra esquerda, sim. Tá, tô indo. Foi pra direita, né? Vambora! Mas esquerda era onde eu tava? Tá, qual que é a localização? Aqui, ó, no 58... 58? 5844. Tá. Eu abelisco quase de frente. Tá, beleza. Então é 58, então é mais pra cá, ó. Vamos no 58! Bora lá, gente! É, eu tava ali do lado ali. Vamos lá, 54... É, acho que é depois dessa montanhazinha aí. Tá, vamos ver. Vamos lá, mais pra frente um pouquinho. Vamos lá. A gente prefere colocar o rino dentro do... Da trap, gente. Fica mais fácil também da gente tá domando. Aqui, meu anjo, aqui. Nossa, mas tem muito bicho aqui, meu Deus. Nossa, que lindo aquele ciano, você viu? Nossa! Ciano é 30. Olha, gente, o rosto dele. Ai, a Bel, errou ainda. Que bom. Quer dizer, acertou, mas não acertou. Beleza. Agora, Bel, como é que a gente vai fazer trap aqui nesse penhasco aqui, né? É, aí que tá o problema daqui. É, não sei se vai rolar. Vamos tentar, né? Acho que aqui, ó. Aqui, acho que tá. Aqui também vai estar aqui bem... Aqui, ó. Aqui parece um lugar... Deixa eu ver. Minimamente. Vamos ver. Aqui do lado? Na verdade, não. O que a gente pode fazer? Eu vou tentar fazer aqui... Não sei, galera. Agora eu fiquei em dúvida. Jogar ele lá embaixo, né? É, a melhor é fazer de cima, é. Mas daí vai cair nos bichos loucos, né? O bom é fazer talvez de cima pra baixo, que ele vai subir e vai cair. Tá. Vamos tentar. Vamos tentar, então, fazer uma trapzona aqui mesmo, tá, gente? O terreno é bem ruim mesmo, mas não tem problema. Ih, Abel, sem condição. Entra dentro da terra ali, você não consegue ver onde tá os baldrame. Vou jogar ele lá embaixo mesmo, que eu acho que vai ser a melhor coisa. Vem cá, Rino. Vou ter que dar um tirinho. Eu não vou te morder, senão já era, né? Já viu, né? Vou tentar jogar ele lá embaixo, porque não dá pra ver os baldrame. Eles tão brancos, sabe? Dentro da... Aí, vem, meu fio. Nossa, veio dois. Aí o outro bonitão também. Vem! Tão vindo, gente? Agora eu vou derrubar ele aqui, ó. Vem, vem. Ih! Ih! Já parou, meu... É, tem um que tá indo ainda, mas o outro não. Deixa eu derrubar. Vou tentar dar um tirinho nele pra ele não levar muito dano. Aqui, ó. Vamos levar mais um tiro. Senhor, me segue, senhor. Foi. Ah, como cedo, Weaver. Foi nada. Foi, mas demora. Tá aqui, ó. Aqui, ó. O que é esse daí? Não, esse é o outro, né? Ah, meu Deus. Esse é o outro. Cadê ele? Tá bugado na pedra dele. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Beleza, tá aqui, gente. Beleza, estamos no lugar mais tranquilo, né, gente? Coitadinho esse aqui, ó. Matou o carno aqui. Tá vindo, Abel. Bem brabo ali, hein? Vou tentar fazer ele desagrar pra agora a gente consegue montar a nossa trap, tá, gente? Vamos ver aqui se ele para. Desagrou? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Tá brabo, mas não tá aí, ó. É, ele tá bravo. Tá batendo na árvore? Meu, ele tá batendo num bicho ali. Era a árvore, sei lá. Não. Ah, é o rô. É um bicho pequenininho. Ele tá batendo em alguma coisa ali. Beleza, gente. Agora sim, vamos montar aqui enquanto ele tá lá entretido. Ah, vai lá embaixo. Calma aí. Ah, não creio. É. Foi? Deixa eu ver. Calma aí. Tô tentando segurar ele. Não tem problema não. Nossa senhora. Deixa eu tentar subir aqui. O Fúria da Noite vai, Fúria da Noite. Aê. Se caiu, não tem problema. Eu desço junto aí. Caiu nada. Caiu não. Cai, mas demora. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Beleza. Vamos montar a trap dele agora aqui no lugar mais reto, tá, gente? Aqui, ó. Então, vamos colocar aqui primeiro, então, o nosso... Que isso, gente? O nosso aqui, ó. O nosso batente. Eu vou colocar dois por três, tá, gente? Vai ser o tamanho, ó. Um, dois, três. Três. Pra cá também, um. Dois. E pra cá, três. Um, dois, três. Show, gente. Ficou um retângulo. Eu não sei se vocês conseguem ver assim, ó. Ó. Ficou meio escondido no meio da terra ali, mas não tem problema. Agora a gente coloca o batente de pedra. Eu não lembro se tem que ser dois de altura, Bel, será? Sim. Importante. Eu acho que ela é rampada. É verdade, né? Tem isso ainda. Vamos fazer dois de altura, gente. Vai ser uma trap um pouquinho grande, tá? Porque ele pode ser que ele rampa e atravesse do outro lado, do jeito que ele é. Essa trap ficou bem grandona, hein? Agora você coloca o pilar, tá, gente? Pra dar... Que lado que ele tá, Bel? Tá embaixo, hein? Tá ali mesmo, no mesmo lugar. Beleza. Vou tentar chamar ele daqui. Vou colocar aqui, então, ó. O negócio. E vamos colocar a rampa. Ó, eu de novo tô com duas rampas aqui, ó. Três rampas. Não fiz mais uma? Ah, eu não fiz mais uma. Não tem problema, ele vai cair do mesmo jeito. Vamos ver aqui, ó. Aí. Show de bola, gente. Agora, é só agrar ele, galera. Vem. Sempre esqueça de fazer uma rampa ali. Tá vindo, Abel? Tá vindo. Meu Deus, ele é muito grande. Caiu. Tcharam! Caiu, meu. Ele é muito grande. Gente, tem que ser dois de altura, com certeza. Ih, tem um carno ali do lado, ali, ó. Carno vermelhão. Vermelhão, não. Verdão. Bem louco. Pronto, gente. Meu, ele é muito mais bonito que o outro. Será que não é o mesmo? Não é, né? Ele tá muito longe pra ser o mesmo. Olha, o nível é o mesmo. Mas não, o outro ele tá coro. Nossa, gente. Que coisa linda! Gente do céu. Amei, gente. Olha aí. A trepe simples é a trepe que a gente usa pra tudo. Só que quando é criaturas maiores, a gente faz dois de altura. Quando são criaturas menores, a gente faz um de altura, tá, gente? Então é a mesma coisa. Batente, baldrame, pilar e rampa, gente. Escadaria, na verdade. Ó a Bel lá lutando. Vamos lá, rindo! Bora, rinão! Vamos ver. Aquele outro era bonitão também, hein, Abel? Eu não leio. O outro era... Era nível 30, mas ele era tão bonito. Eu não sei se era um casal. Ai, caraca. Ah, tá ligado. Quebrou. Olha só, gente. Olha a minha situação, gente. Minha, nossa. Aê. Olha aqui, ó. O Harlan passando aqui, ó. 60. Tá correndo. Aê, tá correndo, galera. Beleza, já não tá atacando mais, ó. 1, 5, 6. Caraca. Eu acho que o outro era 1, 62, Abel. Era 1, 68. 1, 68. É, esse daqui. Lembrando que o servidor aqui vai até nível 180. Ah! Dei mais um tiro. Depois que ele caiu. É 8%. 92, gente. Era pra ficar 100% aqui. Faz parte. Faz parte da vida, né? E o Rino vai comer o quê, Abel? Qual que é a melhor, então? É aquela lá, né? 4 superior kibble. Vai demorar 12 minutos. 12 minutos com 4 superior kibble, gente. Superior é a kibble roxinha. Nós fizemos ela pra poder tá domando o megalossauro. Porém, gente, pro megalossauro era melhor a carne de ovelha do que a kibble. Esse era um caso bem específico, né? Então a gente acabou guardando a kibble. Então eu vou lá buscar a kibble e dar pra ele, pra ele tá comendo essa kibble aí. E também vamos fazer a cela dele quando chegar lá. Chegamos aqui na base, gente. Já vou fazer a cela dele aqui, tá? Tô com fominha aqui. E vamos aprender aqui, então, ó. Rino. Aqui, ó. Rinoceronte, galera. Vai cimento, couro, fibra e metal pra fazer, beleza? Eu acredito que seja na mesa. Deixa eu ver aqui, ó. Rino. Beleza, isso aí mesmo. Tá faltando só o couro pra gente poder tá colocando lá. O couro está aqui dentro. Vamos pegar aqui, ó. Couro. Nossa, agora que eu vi uma coisa aqui, gente. Tem umas plataformas. Caraca, de plesiosauro, plesiosauro. Olha, galera. A gente tem uma cela melhorada de quetzal, Abel. Caramba, gente. Gastei recurso à toa. Olha só, a gente tem uma criação 54, uma cela 36 e tem uma ascendente 62. Claro que eu já vou colocar isso aqui no quetzal, né, gente? Meu Deus, eu nem tinha visto, gente. Você vê, né, como que é. Deixa eu fazer aqui a cela de rino. Beleza, tô fazendo. Eu já vou ver aqui, galera, se eu já tenho uma cela de rino melhorada. Vai que tem, né? Meu, a gente tem uma cela... Ah, é paqui, rinossauro. Ah, fui trollada. Quase a mesma coisa, né, gente? Fui translada. Fui translada. Cadê? Cadê a cela do rino? Ai, meu Deus do céu. Rinocerote aqui. Vamos fechar a porta da casa aqui também. Já vou trocar a cela aqui do quetzal, gente. Claro que eu vou trocar, né? Eu acho que é de plataforma também essa daqui. É, de plataforma. Aí, ó, gente. Cela bem melhor. Quanto maior esse número aqui em cima, melhor a defesa do seu bicho. Ou seja, ele vai levar menos dano, gente. Quanto maior a defesa da cela. Por isso que é muito importante você ter uma cela boa. Quando você vai fazer boss, por exemplo, com o rex. O rex tem que ter uma cela boa pra você poder ganhar... Dá mais dano. Dá mais dano não dá, né? Mas você leva menos dano do boss, por exemplo. Tá dando como exemplo aí. Ajuda muito. Ajuda muito, gente. Muito mais. Ah, deixa eu pegar aqui a kibble. E vamos lá daí dar pro nosso rino e testar ele, gente. Eu vou ver se eu levo um bolo também. Pra gente poder estar testando, né? Pra vocês verem como ele recupera a vida dele. É mais pra teste mesmo. Ó, tá aqui a ração. Então, bora pra lá. Já vou colocar aqui, então. Ó, vou colocar aqui a kibble dele. Vai comer quantas mesmo, meu anjo? Você viu? Qual o nível dele? Ele é nível... Deixa eu lembrar aqui, gente. Um 5, 6. Tivemos um acidente aqui? 3. E ele vai, gente. Ele levou dano depois que ele caiu. Então, ele tá com 70%, tá? Então, isso faz com que ele ganhe menos níveis do que ele poderia ganhar, tá, gente? Mas faz parte, tá? Boa! Uhul! Boa, boa! Domou o nosso bichão, gente. Mas nada impede de vocês estarem usando frutinhas, né, meu anjo? Frutinhas daí pra ele, né? É. Só que daí vai demorar 40 minutos pra você domar. 40 minutos com frutinha, gente. Demora muito. É, tanto frutinha quanto legumes. Legumes. Meu! Isso é uma tapejara? Ah, não. É um piteiro ali. Achei que era uma tapejara. Deixa eu guardar aqui esses daqui. Eu vou guardar um narcótico que nem usou, gente. Nem foi usado. Você colhe a trepa aí, meu anjo? Vou dar uma testada nele aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Vou colocar aqui. Só não mata ele. É, nem engraçadinho. Tá aqui, ó. Beleza. Vem, Rino. O nome do Rino, gente, aqui, ó. É Rino Ceronte Lanudo. Eu não sei porquê do Lanudo, mas é Lanudo, tá, gente? É Belan. Ah, é da Edilan. Entendi, então. Então tá bom, então. Ó, já ganhou um nível aqui. Vou colocar dano nele, gente. Olha. Ó, gente, eu esqueci disso. Ele é muito fofo. Quando ele ganha nível, ele fica rolando no chão, assim, ó. Ó, muito bonitinho. Então, assim, gente, vocês vão ver agora que a velocidade do Rino vai aumentando conforme ele vai andando. Olha só. Então, quanto maior sua velocidade e mais dano ele vai dar na criatura. Olha só. Ó. Ó, 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 ó. Quer ver? 150. Você vê que ele não tá upado ainda, né? Deu 220 ali. Agora, sem tá a velocidade alta, gente, velocidade baixa, ó. Vou testar com a velocidade baixa pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Ó. 159. Ele tinha dado 200... É, 211, na verdade. Eu acho que eu não consegui pegar o impulso devido pra ele, não. Pera aí. Quanto maior, ele pega mais impulso, tá, gente? Mais impulso, mais dano. Deixa o coração estourando. Ah, é verdade. Ali do lado direito, galera. Embaixo ali do nível das experiências que ele ganha, o coraçãozinho tem que tá cheio. Tá vendo que o coraçãozinho tá subindo? Olha lá, ó. Tá subindo. Beleza, preencheu. Agora vai dar o dano. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus. Mil de dano. Esse é o Rino que eu conheço, gente. Mil de dano. Sem nunca ter feito nem cria dele, ó. Mil, gente. Mil de dano. Vocês viram isso? É muito bom, gente. O Rino é uma criatura excelente, galera. Excelente. E fora que ele farma muito também, né? Vou jogar fora esse daqui. Ó o Diplo me empurrando. Já vou matar você, Diplo. Pera, eu pegar a estamina. Só que pra isso, como eu... Ah, não. Microreptor, não. Microreptor, não. Aí, não! Não! Vai, Rino! Representa! Ai, gente, não acredito! É uma praga mesmo esses bichos, viu? Cadê o Rino? Perdi o Rino. Aí, o Rino tá bravo agora, hein? Rino! Meu Deus do céu. Rino, pare quieto. Vem cá. Vamos dar um jeito nesses caras aqui, ó. Primeiro nesse camarada chato aqui, ó. Aí, ó. Mil de dano, gente. No Microreptor. É um sonho de consumo realizado. Ó. Imagina se você fizer cria, então, gente, de Rino pra poder estar enfrentando os bosses, tá? Ele é muito bom mesmo, tá? Vamos pegar aqui. Mais impulso se o Rino... Olha ali! Um Rex! Ah, eu vou testar com Rex. Agora, gente. Tem um Rex aqui, ó. Ó, encheu o coração. Encheu, 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 encheu e... Ó, mil de dano. Olha isso. Olha isso, galera. Meu Deus. Olha isso. Essa coisa aqui depois que... É, depois que ele perde o embalo, daí já não é mais o mesmo Rino, né? Aí dá muito dano. Ó, estamina e vida nele, tá, gente? Estamina... E vida não, desculpa. Estamina e dano nele, tá? É isso que a gente normalmente upa nele. Vai. De Morfodon morreu. Vai. Duzentos. Ele gasta estamina pra correr aí, ó. Um, cinco, seis. Meu Deus, não acredito que eu fiz isso com o Rex, um cinco, seis. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Mas tá aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, então, o nosso Rino lindão aí. Não esquece do like, gente, que é muito importante. Extremamente importante. O teu like pra nossa série. Lembrando que a série vai até dia dois. Então, nós temos muito conteúdo pra trazer ainda pra vocês, ó. Ó, ó. Ó, ó o Spahami, ó. Uh, mil e cem de dano. É isso aí, galera. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu. Falou, Lord Rino. Uhul. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.